Hello everybody! Meu nome é Mariane, eu falo de Bauru no interior de São Paulo e tô passando aqui pra deixar um depoimento a respeito do trabalho da Gi. Ano passado eu resolvi fazer o IELTS, o General, e como muitas pessoas, né, pensei, bom, fiz curso de inglês durante toda a minha adolescência, vou tentar fazer uma vez, e se eu não conseguir a nota que eu preciso, eu procuro então um professor. De imediato não consegui, né, tirar a nota que eu precisava, claro, e aí comecei a procurar por professores especializados no IELTS, e logo encontrei o site do Casal Nerd no Canadá. Eu optei pelo Amazing IELTS, foi muito bom, percebi a evolução de forma nítida, então assim, eu super recomendo, a Giovanna é uma ótima professora, gostei muito da forma como ela administrava as aulas, consegui notas muito boas, quando eu refiz a prova então, consegui uma nota 7,5 no speaking, era a habilidade que eu mais temia, que eu achava que eu não era capaz de conseguir um 7, e eu consegui um 7,5, um CLB10, né, no reading eu evoluí bastante também, apesar de que era a habilidade que eu tinha mais facilidade, eu já tinha tirado um 7,5 antes, mas eu tirei 8,5 depois, no listening eu tirei uma nota 8, e no writing eu tirei um 6,5, né, mesmo sem nunca ter feito uma análise de gráfico, tendo feito o curso todo pensando que eu faria o general, acabei fazendo depois o academic e consegui tirar uma nota muito boa, foi um resultado que me deixou muito satisfeita, eu fiquei muito agradecida, agradeço demais a Giovanna, a Laísa, a todo mundo que faz parte da equipe, o curso é ótimo, recomendo, e é isso, gente! Tchau, tchau!